Fala minha galera, aí daí ó, ponto 50, fazendo sua muda, tá totalmente pelado, tá vendo aí ó, tá só na extrusada, hoje eu tô dando mais uma vez as sementezinhas pra ele, tá na extrusada aqui ó, Top Life, que é a alimentação principal do Criatório, é a Top Life, aí eu tô um cantinho pra vocês aí ó, ele deu um cantinho tratando aqui, que bom hein, isso mostra que o pássaro tá fazendo a muda saudável, bem que foi um gavião que ele deu né, aí eu boto Top Life, boto um concorreiro lá de cá, uma canjiquinha, grid mineral e hoje um dedalzinho de semente pra ele, tá bem, bem no meio da muda realmente, água, só boto água mineral pura, não boto vitamina, não boto nada pra ele agora, deixando ele fazer a muda bem tranquilo, quando eu tiver crescendo tudo aí eu começo a dar uma vitaminada, e é isso aí galera, ponto 50, aí ele aqui ó, olha aí ó, só aguardar, mais uns 30 dias e acho que aí já tá bom, forte abraço galera, vamos que vamos, tchau, tchau, tchau.